Estamos de volta e você vai vir agora como foi a terça-feira de campanha dos candidatos à presidência da República. O candidato do MDB visitou o comércio popular do Brás na região central de São Paulo. Henrique Meirelles disse que se for eleito, vai incentivar os pequenos negócios. Dá força exatamente para isso. É o pequeno comércio. Milhares de pequenas empresas do Brasil inteiro. Teram crescendo, produzindo. Para isso é de uma economia estável, política econômica correta e confiança. O candidato Ciro Gomes, do PDT, fez corpo a corpo com eleitores no centro da capital paulista. Ele tirou fotos com apoiadores e prometeu mais dinheiro para combater o crime organizado. Aqui a questão é inteligência e tecnologia. Nós vamos infiltrar a investigação nas cadeias do crime organizado no narcotráfico e vamos assumir como federal a tarefa de tirar essa gente, seja da investigação até a cadeia, como tarefa minha do governo federal. Os outros candidatos à presidência da República também fizeram campanha em São Paulo nesta terça-feira. Geraldo Alckmin, do PSDB, esteve na zona leste da cidade, onde visitou um hospital filantrópico que faz a maior parte dos atendimentos pelo SUS. A Alckmin falou dos planos dele para a área de saúde. Reabrir os leitos ociosos, melhorar a gestão, prontuário eletrônico, telemedicina, integrar em rede para poder atender melhor e o paciente ser atendido mais depressa. Guilherme Boulos, do PSOL, teve apenas compromissos internos no partido. O candidato disse que vai combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Empresas que sejam autuadas pagando salário menor para as mulheres do que para os homens para a mesma função, vão para uma lista suja. Não vão poder ter crédito em banco público, nem ter qualquer contratação de serviços públicos. Álvaro Dias, do Podemos, fez caminhada com apoiadores pela zona leste da capital. O candidato conversou com eleitores e prometeu diminuir e simplificar os impostos. Uma carga tributária menor, a roda da economia gira com mais força, a sociedade paga menos impostos e o governo arrecada mais. Vai melhorar o ambiente de negócios e ampliar a possibilidade de investimentos. Marina Silva, da rede, foi sabatinada por veículos de imprensa em São Paulo. Durante uma hora, respondeu perguntas dos jornalistas. Na saída, a candidata falou como pretende incentivar a indústria nacional. Diminuir tarifas que muitas vezes são ruins para as exportações brasileiras, mais acesso àqueles equipamentos que são necessários para a modernização das indústrias brasileiras. Jair Bolsonaro, do PSL, teve atividade parlamentar na Câmara dos Deputados. Como candidato, disse quais medidas pretende adotar para melhorar a economia. É desregulamentar muita coisa, é desburocratizar, é diminuir encargos, é tirar o Estado do cangote de quem está produzindo. É jogar pesado na questão da violência, porque com violência não há economia. Cabo Daciolo, do Patriota, fez uma transmissão ao vivo pela internet. O candidato protocolou no TSE um pedido para que o voto seja impresso. Em seguida, falou com os jornalistas. O Brasil é o único lugar no mundo que ainda estamos atuando com as urnas de primeira geração, onde você não tem nada que fiscalize quem votou e quem votou, não tem prova de nada. Então, o que nós queremos hoje aqui é que o povo saiba em quem votou. Lula, do PT, teve a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral e recorre da decisão. Ele segue preso, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.